Essa é pra você, essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu quero perereca, eu morro do negócio Eu sou viciado em sexo, não pode fazer Mete soca, fode, fode, fode Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sentido Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sentido Pode, 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 pode Pode, 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 pode É hoje que tu fode com a tropa do bote Ela sabe que eu nem morro, diz a rica e não sabe Ouvir do que não sabe, a verdade tem que ficar O gente é pequeno, é foda Enfemelada, o tempo de crescer, o salão que eu tô chefe O cara que trabalha no meio, não vai se morrer O tempo é que vem, e brilha no cor O rito é o doce, o rito é o doce, o rito é o doce O rito é o doce, o rito é o doce E vou que a boca chegar, vou que a boca mexer Ainda bem no país de sonhar, o papai do céu só tem que agradecer Hoje ele chora, o rito é o doce Pra me ver fazer do rito Cadê minha filha, não põe a minha filha O yef, 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 yef Se eu gostar, pega a minha gag, vai eu falar no O yef, 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 yef Agora dá pra te medir, ela sabe que eu não sou de claim Eu sou sóxa de amor, eu sou só pra mim Toda a mãe do Essa é pra você Essa vai especialmente para todas as pessoas Hoje eu quero perereca, eu morro do nada Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Não te soca, fode, fode, fode Fode o soco comigo, mas tem que ser no sentido Fode o soco comigo, mas tem que ser no sentido Fode, 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 fode Desresale o vídeo, com isso e vai te enfiar o piloto Fode, 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 fode É hoje que tu fode com a troca da boca Ela sabe que alguém que não há, e só alguém que não sabe nada Ouvi do que não se pensa, fala a verdade Tem que fugir de aqui, ele é foda De fevereiro nada, com o tempo de crise O salão do teu chefe, meu carrega da renuncia Não passe no voo, me deixou mais aí Me brilhando o voo, me sinto da terra Onde teu ovo, tô limpo da terra Ainda não se pensa, fala a verdade Ainda não parei de sonhar, o papai do céu só tem que agradecer Hoje a gente chora, porque toda hora A vida é pra ser doente Ainda não se pensa, fala a verdade Foda, 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 foda E aí